Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a segunda coleção da Vilar com a Nath a coleção de glitters bafônica que a gente está vendo rolando aí pela internet eu vim mostrar hoje para vocês na aplicação e como elas ficam nas unhas lembrando vocês que eu já mostrei aqui a primeira coleção da Vilar com a Nath são 10 esmaltinhos, eu vou deixar linkado aqui em cima se vocês quiserem dar uma olhadinha na aplicação deles também então vamos conhecer os glitters na aplicação e depois eu volto para falar algumas considerações dessa coleção vem comigo então! o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Cara de Rica, que é o tom mais neutro aqui, né? desse 5, que eu diria que ele é um rosê ele é o que tem das partículas mais fininhas, eu precisei fazer 3 camadas para dar o acabamento que eu queria mas gente, valeu a pena e não ficou grosso o Maravigold é o dourado tão esperado eu gostei muito desse tom, normalmente o dourado não me agrada muito mas ele não é nem tão amarelo e nem tão apagado assim e tem bastante partículas de glitter mas como o Cara de Rica ele também é um pouco mais fino e eu fiz 3 camadinhas também mas também ficou um acabamento bem liso bem lustroso, bem brilhante, mesmo sem o extra brilho o divino é o prata da sua vida ele aparece, é um dos que aparece mais a holografia eu fiz 2 camadinhas e achei ele muito perfeito muito, muito perfeito mesmo ele brilha demais nas unhas dá um acabamento assim bem glam o pretinho do poder, gente eu sonhava com esse esmalte antes mesmo dele existir porque ele é um preto que tem prata junto a holografia dele fica bem discreta, tá? mas ele é muito bonito mesmo duas camadinhas e foi o suficiente pra dar acabamento nele digna anota esse nome, minha amiga ele tem rosa, ele tem vermelho, ele tem prata e ele tem holografia tudo em apenas um esmalte muito, muito lindo, muito pigmentado também duas camadinhas, quase que em uma completa tudo mas em duas camadas ele fica muito perfeito como vocês puderam ver, os esmaltes são muito bons mesmo eles realmente dão um acabamento de glitter mesmo que a gente espera que é cobrir toda a unha não é só uma coberturinha com glitter não tem holografia, tem holografia também tô muito orgulhosa disso ser de uma marca nacional então, gente, olha que beleza e agora ainda mais no final do ano, né? perfeito pras festas de final de ano é 5 free então é livre pras alérgicas e ótima notícia pra todo mundo que tem menos substâncias tóxicas ela tem um pincel flat que a gente tá acostumado já com a Nath que é um flat legalzinho gostoso de trabalhar eu gosto muito, a embalagem é a mesma padrão da Nath e eles tem também aquele cheirinho que é o Del Colônia que eles chamam algumas pessoas amam, outras pessoas não gostam eu particularmente adoro aquele cheirinho acho que fica ótimo na unha e também dura umas 24 horas na unha dependendo da quantidade de vezes que você lava as mãos eles sugeriram um valor de R$4,90 por unidade o que eu acho um preço super legal principalmente por ser glitter então é um preço bem acessível ah, eu não passei extra brilho pra fazer as fotos e nem aqui na aplicação também mas eu acho fundamental, gente pra dar o acabamento pro esmalte durar mais alguns esmaltes ficam quase texturizados como vocês viram precisa passar o extra brilho pra alisar essa superfície eu acho que é essencial tá? agora eu queria saber de vocês qual que vocês mais gostaram porque eu foi difícil escolher mas eu escolhi dois pra ser meus preferidos assim que é o digna e o divino que é o prata e o rosa pra mim são maravilhosos eu tenho certeza que eu vou usar muito esses dois esmaltes e é isso aí, gente lembrando vocês que tem mais foto e mais informações lá no blog como de costume o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês se vocês quiserem ir lá dar um pulinho pra ver as fotos com mais calma também vai estar nas redes sociais o design vai ser no Facebook e no Instagram vocês sabem já que as fotos vão estar lá e é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo um beijinho tchau 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 tchau